Então a minha saída do Grêmio hoje, é óbvio que com tudo que aconteceu, eu não me perco em tudo que aconteceu, eu tento focalizar no que o JV poderia ter feito de melhor. Então eu vou mal comigo mesmo, que foi uma das conversas que eu tive com o Renato bem lá no começo do Garruxão, que a gente combibeu, ele me conhece, e ele me chamou e falou, João, você tem que parar de se cobrar, tanto assim, você não vai chutar 10 bolas num gol e vai fazer 10 gols, mas você quer fazer os 10 gols e quando você não consegue fazer 10 gols, você fica puto com você mesmo. E aí essa foi a coisa que eu acho que mais me atrapalhou no Grêmio, foi eu me cobrar tanto em ter que dar o resultado a qualquer custo. E aí quando você perde essa lucidez, essa tranquilidade de viver o jogo, o momento do jogo, você não consegue render. Então eu saio muito com essa sensação de que a culpa é minha, exclusivamente minha. Entendi. A gente vai chegar nessa parte da saída, João. Eu só queria entender antes, antes de eu te perguntar como é que o Grêmio, entre aspas, te descobre, ou como tu vem parar, tu vai à Turquia, eu acho que tem um capítulo legal, porque tu vai à Turquia como atacante. Sim. Aliás, tu era companheiro até do Ener Valência, se eu não me engano. Como é que era na Turquia o JP era um atacante? Acho que esse debate, por que eu estou te perguntando isso? Como ele vem, tu vai para um time e ele vai para o outro? Muito se falou, porra, mas ele era o titular, o outro era o reserva. Ele era o segundo atacante, o outro era o centroavante. Ele era o centroavante, o outro era o segundo atacante. Vamos desmistificar. Como é que era o ataque do Fenerbahçe quando tinha JP Galvão e Valência? E eu não sei se tinha algum outro companheiro, eu quero que tu me corrija. Por gentileza, me explica o que era o Fenerbahçe com vocês dois. O Fenerbahçe, eu vou para o Fenerbahçe para jogar. E quando eu chego, eu tenho uma lesão logo no começo. Então, eu fiquei no começo do campeonato, o primeiro mês assim fora. Volto e dali até a parada para a Copa, jogava eu e o Enner. E aí, com o Jorge Jesus, ele joga num 4-4-2 puro com dois atacantes. Só que ele joga com dois atacantes móveis. Então, você não joga com um centroavante. Você joga com dois atacantes que vai, os dois. Um complementa o outro, os dois vão para o lado, os dois vão para o ataque, os dois vão para a área. Então, a gente quase sempre jogou junto quando eu estive disponível. Porque aí, na parada da Copa, eu tenho uma lesão grave no joelho. E aí, fico fora três vezes. Que lesão que tu teve no joelho? Eu rompi o colateral externo. Ah, tu teve uma lesão de colateral. Eu tenho uma torção de joelho e tornozelo juntas. Ah, não sou eu. E aí, rompi o colateral externo e fico três meses fora. E aí, volto na metade para o final do campeonato. E aí, dali até o final é aquela volta de lesão. Sim, é um recomeço, né? É um recomeço quase. Mas a gente jogou os momentos que a gente teve, os dois disponíveis, quase sempre juntos. Quase sempre juntos. E tu chegou a ver ele em Porto Alegre? Vocês chegaram a se falar? Como é que era a tua relação com o Valência em Porto Alegre? Não, a gente teve uma grande relação lá. A gente se encontrava bastante na escola. Porque os nossos filhos estudam na mesma escola. Na mesma escola. E a gente se encontrou algumas vezes ali. Porque ele está morando bem mais longe do que eu. Eu moro mais aqui dentro e ele mora mais fora de Porto Alegre. Mais para fora de Porto Alegre. E aí, o Grêmio te busca do Fenerbahçe em que momento? E aí... Porque se tu tem essa lesão, tu volta da lesão? Eu volto da lesão. Eu machuquei em dezembro. Volto ali no fim de fevereiro, março. A gente não ganha o campeonato, que era o objetivo. A gente ganha a Copa. A Copa da Turquia. A Copa da Turquia. E aí, eu decido naquela janela que eu nunca quis voltar para o Brasil até então. Já recebi, tinha recebido muitas propostas, mas eu não queria voltar para o Brasil. Eu queria ficar na Europa. E naquele momento, eu me senti bem, tipo, bem... Agora eu quero voltar. Não queria voltar muito mais velho. Queria voltar no momento que a minha carreira esteja ainda produzindo. E aí, quando eu decidi voltar para o Brasil, para o mercado brasileiro, e aí, chegou várias propostas. A galera acha muito que o Grêmio... Eu... O Grêmio fez um grande esforço para me trazer. Isso é verdade. O presidente, o Antônio e o Luiz Wagner, com o aval do Renato, fizeram um grande esforço para eu vir. Mas eu também escolhi o Grêmio. Eu tinha muitas outras propostas para o Brasil e para fora. E eu quis abrir mão de muita coisa, não só financeiramente, para vir para o Grêmio. O Grêmio foi uma escolha também minha. Sabe que na época falavam muito de uma disputa entre o Grêmio e o Botafogo, pelo autor de futebol? Foi. Eu tive a proposta do Botafogo na mesa, no momento que o Botafogo era campeão. Era o líder do campeonato, né? Era campeão naquele momento. Porque tu veio no meio do ano para cá, né? Botafogo era campeão naquele momento, mas eu quis estar no Grêmio porque... Parece besteira, mas porque era o Grêmio, não sei porquê, nessa sensação que eu tinha que o Grêmio era a escolha certa. E não me arrependo, obviamente, não é porque eu acho que o futebol não é só o ir bem, mas é você também aprender, você ter a experiência de jogar. E eu decidi entre o Grêmio, naquele reta final, entre o Grêmio e o Botafogo, teria sido, obviamente, muito mais faceito com o Botafogo, que já era... A gente não sabia o que ia acontecer depois e acabou não sendo campeão. E a gente acabou sendo vice-campeão até o final. É, o Botafogo acabou ficando até atrás do Grêmio, né? Sim, mas eu queria vir para o Grêmio. Mas o Soares, jogar com o Soares, foi algo para tu escolher o Grêmio na época, não? Foi, obviamente, um dos fatores, mas não foi o fator principal. Acho que o fator principal foi poder jogar num time como o Grêmio. Eu sabia que eu vou para o Grêmio e vou brigar por títulos todos os campeonatos que a gente jogar. Porque o Botafogo cresceu bastante, principalmente no ano passado e esse ano, mas o Grêmio sempre vai ser um time que vai entrar no campeonato e vai entrar para... Que foi o que aconteceu, gente. Eles foram campeão gaúchos, a gente estava na semifinal da Copa do Brasil até então, foi quando eu cheguei, e brigou pelo brasileiro até o final. E era isso que eu queria. Mas tu chega e aí... Agora, para a gente poder te alimentar, depois tu vai para casa. Aí tu chega no meio do ano, eu me lembro que essa janela, o Grêmio faz várias contratações. Tu, Bessosi e Turbi, o Grêmio se reforma para o ataque. Porque me parece que, enfim, tinha aquela treta do Soares, vai ou não vai, o joelho está ruim. E ali disseram, cara, tem que ter um cara meio para revezar com o Soares. Tu vai me corrigindo se eu estiver errado em termos de storytelling, que é o que eu me lembro bem. E o JP seria o cara para revezar com o Soares ou jogar próximo ao Soares. Quando me fala próximo, o Soares de referência e o JP do lado. Ali, meu, tu te sentia à vontade com a posição que tu chega a jogar, logo no início que tu chega, no Grêmio? E como é que foi a abordagem dos dirigentes para te trazer para cá? O que eles te venderam do clube para ti? Não, a ideia foi que quando eu cheguei, foi esse período de Soares sai, não sai. É, acaba com o joelho, não sei o que. E a ideia era, não, acho que logo quando eu cheguei, ou poucos nas semanas seguintes, foi quando confirmou que ele ficava até o final. Mas eu vim na ideia de jogar com o Soares, junto com ele, ser a opção para jogar junto com ele, e ser o pós-Soares. Mas eles te disseram isso, cara, tu vai começar jogando com ele e depois tu é o nosso 9. Sim. Sim. Então a ideia era que esse ano tu, de fato, assumisse a 9. Que foi o que aconteceu, né? É, com a lesão do Diego, né? Sim, mas aí até o Diego chegar... Mas aí eu acho que é muito... É, tu jogava, nunca o chão tu jogou, vários jogos. Eu jogava o chão inteiro, até a fase final, foi quando o Diego chegou. Mas aí eu acho que foi o que... Eu sou muito desligado, assim, na rede social, no sentido de ler comentário, de seguir o que o torcedor... Algumas entrevistas que eu dei, foi que eu gosto, que eu vim dessa geração antiga pré-rede social, do torcedor estádio. Que é o torcedor que paga o ingresso, tem o dinheirinho dele, junta o dinheirinho dele, leva o filho dele, eu vai sozinho e vai pro estádio e tem o direito de festejar quando sai gol, de criticar quando as coisas não vão bem, de vaiar. Eu gosto desse torcedor, então eu não sou ligado à rede social. Mas quando eu volto, a gente volta do vice-campeonato, o Soares não está mais e a gente volta pro gauchão, eu já voltei na mira. E quando é que tu percebeu que tu estava na mira dos torcedores? Quando começou o gauchão, a gente começou a jogar e eu fui vaiado todos os jogos, desde o gauchão. Isso é fato, não é um fato. E aí eu não consegui fazer gol, as coisas não foram bem. Tu fez três gols pelo Grêmio, né? Foi. Os três gols foram ano passado ou foram esse ano? Não, os três gols foram esse ano. Esse ano, né? Foi. E aí virou uma bola de neve. Eu lembro um de cabeça e dois de pênalti, se eu não me engano. Um de cabeça, um de pênalti, não. E um na estreia do Pavon. Ah, na estreia do Pavon. Tá, me lembro. Foi uma goleada, acho que foi 6x3, 6x2, 5x2, alguma coisa assim. Esses foram os gols. Foi. Esses foram os três gols. Mas tu sentiu na volta que o ambiente estava pesado pra ti, é isso? Na volta das férias ali? Isso, eu falo, é sempre a parte externa, porque dentro do Grêmio, eu acho que eu fui privilegiado por tudo que aconteceu e ter sido sempre tratado do melhor jeito possível. Então, dentro do Grêmio, com todo mundo, que seja a diretoria. Seja o presidente, principalmente o Renato, eu fui, eu posso dizer com toda certeza que eu fui privilegiado pelo jeito que eles se comportaram todo esse período, principalmente esse último período, que foi o período mais forte. Mais difícil. Mais difícil. Isso. 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 Obrigado.